Todo mundo chegando O making of da foto Olha o Galeroso, filma o Galeroso, filma o Galeroso Filma o Galeroso Olha o Leandro Olha o Leandro, te making of Making of Não me filme, já filmou Galeroso Olha aí, é a única pessoa que faz assim na fotografe Para a gente também, né?